Parabéns, 50 anos, Coral Palestrina, Conselho Vaticano II. Gente, estamos aqui para celebrar, para agradecer, para louvar, motivos de gratidão, ouro se espalhando por todos os lugares, para os elementos do Coral Palestrina, os coralistas, para os compositores, para os arranjadores do canto coral, para os instrumentistas, para os maestros que fizeram também a instrumentação dos 43 CDs do Coral Palestrina. Pois é, gente, estamos hoje abrindo o ano dos 50 anos do Coral Palestrina. O Coral Palestrina de Apucarana e de Curitiba é o mesmo coral, porque as pessoas sempre gravaram juntos. Queridos, o motivo é de gratidão, porque o coral, ele foi um coral criado logo após o Conselho Vaticano II, criado para quê? Para fazer da liturgia uma liturgia solene, mas não uma liturgia fora do sentimento do povo, fora da alma do povo. Um coral que atendeu as grandes músicas, as grandes obras musicais, e atendeu ao mesmo tempo a alma do povo simples, do sertanejo, das nossas periferias. O Palestrina é um coral que faz 50 anos de participação. Nós queremos agradecer também demais, são as pessoas que fazem parte dele. As pessoas, os coralistas, que vivem a sua fé intensamente até hoje, que passaram por seus filhos, netos, passaram o canto, o encanto da música na liturgia. E uma marca do Coral Palestrina é especialmente essa participação que o povo tem nas igrejas quando canta os nossos cantos. Então, que vocês continuem cantando, encantando, fazendo com que a música litúrgica, a música pastoral, que o Conselho Vaticano II quis falar sobre isso, dizendo que a música não é apenas litúrgica, é pastoral. Ela serve para a vida das pessoas, ela serve para a comunidade, ela serve para o ambiente das pessoas, ela chega no coração das pessoas. Porque, quando eu falo assim da música do povo, eu lembro das características da música litúrgica. A música litúrgica deve estar de acordo com o tempo litúrgico, de acordo com o momento litúrgico, mas ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ela tem que estar de acordo com os ensinamentos da igreja. Mas, além disso, ela deve estar de acordo com o sentimento, com a realidade, com a cultura de cada pessoa. Daí sim, daí o ouro do nosso coral vai se estendendo no coração das pessoas e vai divinizando as mentes, e essas mentes divinas se tornam humanas, porque quanto mais a gente se diviniza, mais a gente se torna humano. Então, daí vai alcançando todos. Parabéns, coral, parabéns, arranjadores, parabéns, músicos, parabéns, instrumentistas. E um agradecimento especial, assim quanto a gente fala do coral palestina, foi o apoio que nós tivemos da igreja, da congregação das irmãzinhas. Na igreja, eu lembro de D. Rômio Albert, que tem aquele entusiasmo por uma liturgia vibrante, por uma liturgia participativa, e cada vez que nós íamos passear, iria lá abençoar os cantores, vibrava. Mons. Arnaldo, Mons. Roberto Carrara, que estavam sempre junto. As irmãzinhas da Imaculada que participaram também. Mas, sabe, nós estamos abrindo aqui o ano palestinando. E agradecer aos palestinandos, os seguidores de todas as igrejas do Brasil inteiro que nós temos. São duas mil pessoas que participam, que vibram com os cantos gravados pelo coral palestina. Foram 43 CDs, com os LPs que nós gravamos para vocês. Então, que a gente continue, continue assim, sentindo essa harmonia dentro de nós e passando para as pessoas. Parabéns! E, como eu falei da música litúrgica, é importante que você nunca esqueça de onde você está. Que sentimento tem aquele povo? O padre Gelinot, quando ele fala no seu livro, a liturgia, a liturgia na igreja, ele fala que nós temos que nos embalar, que animar uma assembleia não é cantar apenas forte, não é cantar apenas fraco, mas é descobrir a alma que está ali na assembleia. O que é a alma que está ali na assembleia? Que pessoas, o que elas sentem, de onde é que elas são? Que sentimentos que elas têm? Que alegrias, que problemas? A Palestina quer ser isso aí. Muito obrigada a todos e quero agradecer demais a família também, uma família que vibrou e que deu muita qualidade também ao coral palestina, a família da Rosilene Gonçalves e da Cristiane da Mata. Obrigada a todos. Depois, na nossa programação, nós vamos ter um grande vídeo com o que vocês mandaram dizer, que todos estão escrevendo. Muito obrigada a nós, está todo mundo reagindo, contando histórias. O vídeo, ainda que vai sair, depois, e o Lucas Niero Cassaro, ele é um apaixonado pelo coral palestina, então ele dirige também o WhatsApp dos palestrinanos. Então, nós vamos fazer também um livro, um livro, quase um visual, sabe, escrito com o nome de todos os palestinanos e também muitas fotos. Vamos fazer também um CD memória com as 15 músicas que nós achamos que vale a pena colocar ali. Vale a pena todas, como diz o cara, que mandou dizer, não, irmã, então tem que pôr todas as músicas. Nós vamos pôr com 15 músicas. Depois, em novembro, vamos estar aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Aparecida do Norte, e vamos, então, juntos, né, lançar esse CD, fazer uma festa. Além dessa festa, nós queremos fazer um piquenique, como a gente falava, né, onde a gente ia num lugar que tem água e todo mundo se divertia. Queridos, cantar na igreja é encantar o nosso interior para fazer, para iluminar outras pessoas. iluminar, nós queremos ser aquela luz que vai acendendo muitas estrelas. Vocês devem ser uma estrela que acende do seu amigo que está desanimado, que precisa voltar para a igreja, que precisa sentir a alegria de participar, de ser irmão, de vibrar, de defender a vida. Parabéns, Palestrina, parabéns para todos vocês! Parabéns, Palestrina, parabéns para todos vocês!